Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era assim se esperei Quando tive espírito, tremi Quando tive paragem, liguei Quando chegou o carro pra abrir Quando ouvi princesa, sei Quando ouve, brilhou, entendi Quando peguei, asas, joei Quando me chamou eu vim Quando deu pra mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me abaixei Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era assim se esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou o carro pra abrir Quando o cristal e fiquei, me abracei Quando o olho brilhou, entendi